Oh, não! Quem poderá ser a esta hora? Como vai, amigo? Oh, não! É você? Não! O que é isso em cima da sua cabeça? A minha cabeça? Ah, está falando do meu lindo cabelo loiro. Não parece natural? Não. Parece mais uma peruca. Ha, ha! E o senhor pode ser uma igualzinha, menina. Peruca, peruca, vanda, peruca de todos os países, peruca, vanda. Prontinho, senhor. Perucas artesanais feitas com legítimo fio de nylon. Quantas o senhor vai querer? Nenhuma. Eu não quero nenhuma. Eu não preciso de nenhuma. Eu não confiaria nisso, senhor. Olha aqui no meu espelho. Não adianta discutir. Está vendo? Viu? O senhor tem uma excelente boca e um bonito nariz. e dois bons olhos saltados e uma linda cabeça redonda que é azul, minha cor favorita. É, dizem que é o que eu tenho de mais bonito. Mas em cima dela, aqui em cima, está faltando alguma coisinha. Como assim? É que a sua caixa d'água está sem cobertura. O que você está querendo dizer? É que bateu um vento aí no seu telhado. Viram? Entendi, entendi. Está dizendo que eu não tenho cabelo. Tá, e o que é que eu posso fazer, hein? É nisso que eu, pelo que é, eu não posso ajudá-lo. Vamos lá, senhor. Olha baixo. Fale com isso. Fale com isso. Fale com isso. Pronto, senhor. Olha para o espelho. O que o senhor acha? Está na moda. Para mim está puro chitãozinho e chororó. Puro. O que eu acho? O que eu acho? Eu acho que está um pouco comprido. Ah, senhor. Temos de vários tamanhos. Abaixa aí, abaixa aí. Eu vou dar um jeitinho nisso. Abaixa isso. Olha só o cabelo que o senhor realmente quer. Dá um segundinho. Maravilha. Ah, o que o senhor acha aí imponente, né? Não, não, não. Mas, senhor, combina com tudo. Combina com seu nariz. Olha o seu nariz. Combina com a sua boca. Aqui, olha aí. Combina muito bem. Realmente muito bem com seus olhos. Mas fica terrível na minha cabeça. Agora tire isso. Eu não gosto. Eu não quero. Eu não gosto. Está dizendo que não gosta, Madame Butterfly? Estou. Agora, vai embora. Vai embora. Rua, rua. Espera aí, espera aí. Por favor, com certeza com todas estas perucas lindas tem que ter alguma coisa que o senhor goste. Não, eu não vejo nada. É. Espere, bem. Tem. Tem uma aqui. Essa aqui. Parece que é cabelo de verdade. Essa aqui embaixo? É. Ah, não. O senhor não vai querer essa daí, não. Ah, não. Depois de toda essa confusão, não. Se você não a colocar em mim, eu mesmo coloco. Não, 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 senhor. Não, não, não. Lascou. Ah, vou ficar. Com esta. Mas, meu senhor, é que essa... O que preciso fazer para cuidar dela? Me dar comida. Quim, 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 quim. Ah, 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 ah. Senhor? Senhor, é o meu único porquinho da Índia. Quim, quim, quim. Eu fico tão fazinho na estrada. O jornal Vila Sésamo leva vocês mais uma vez à ilha do laboratório do Dr. Nobel Price, o grande inventor, para mostrar a sua mais recente e incrível descoberta. Oi, aqui é Caco Sapo e eu estou na ilha do laboratório do Dr. Nobel Price, onde iremos conhecer a mais recente... Dr. Price, o senhor está bem? Estou. Eu soube que o senhor descobriu um novíssimo animal, Dr. Price. Ah, não, 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 sim. Está no riol lá embaixo daquele lençol. Aham, e qual é o nome dele? Eu patecei de Grande Punga Punga. Ah, o grande Punga Punga. E como é que o senhor encontrou este animal? Bem, eu fui na floresta um dia e eu segui durante cinco longos anos. Cinco anos? Ah, através de gelo e neve, através de florestas chufosas e de desertos escadantes, até que finalmente um dia eu o captorei. Ah, eu estou ansioso para ver como é que ele é. Vamos dar uma olhada, Dr. Price. Ah, ah, o grande Punga Punga tem... Ah, desculpe. Ah, me desculpe. Ele tem um narizinho que vive mexendo. Um narizinho que vive mexendo. Ah, dois dentinhos afiados para morder. Dois dentinhos afiados. Uma pelagem macia. Uma pelagem macia, pessoal. Ah, ah, e dois rabinhos fofinhos. Ah, dois rabinhos fofinhos, ah, sim. Ah, e dois rabinhos fofinhos. Dois pungas no alto da cabeça. E dois pungas no alto da cabeça. Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Ah, é... Tem certeza de que este é um novíssimo animal? Tenho sim. Pronta raça humana? Pronta! A raça humana está pronta. Vamos ver o Punga Punga. O grande Punga Punga! Ah! Grande Punga Punga? Com licença, doutor, é... Bom, ele é como o senhor descreveu mesmo. É sim, é. É claro. Ele tem mesmo um narizinho que vive mexendo. E tem dois dentinhos afiados para comer cenouras e... Esse tipo de coisa, não é? E ele tem mesmo uma pelagem macia. É, 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 sim. E ele tem esse rabinho bem fofinho ali também. É evidente! Mas em cima da cabeça, no entanto... Doutor, isto não se chama Punga Punga. Isto se chama orelha. Orelha? Orelha. Isso mesmo, ele tem duas orelhas. Não, 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 não pode ser. Se eles não forem Punga Pungas, então ele não pode ser chamado de... Punga Punga! O senhor está absolutamente correto. Isto não é um Punga Punga. Isto é um coelho. O quê? Exatamente. Isto é um coelho. É um coelho fofinho. E este coelho provavelmente se chama Flopsy. Isto é um coelho. Coelho? Coelho, é. É, coelho. Não, 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 não. Que nome estranho. Há muitos telhos por aí? Coelhos? Existem milhões deles. Estão em todos os lugares, nas pet shops, nas florestas, nos campos. Eu acredito que existem até bilhões deles, doutor. Então não é uma espécie em extensão, não? Não, não é não. E eu espero que o senhor não esteja decepcionado. Decepcionado? Decepcionado? Eu, doutor Nobel Price, decepcionado, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, bom, então, aqui é Caco, o sapo, falando diretamente do laboratório do doutor Price. E eu espero que vocês entendam isso, não é mesmo? E eu espero que vocês entendam isso, não é mesmo?